Esse aqui é o nosso podcast, sem categoria, sem categoria Eu acho assim, né, essa frase é bem taxativa mesmo, como o Tadeu falou E foi bem proposital colocar ela aqui, pra gente discutir justamente isso Bacana, hein? Olha, aí as pessoas vão olhar pra nós, colocando essas coisas Ricardo provocando, colocando essas coisas de provas Vocês vão duvidar que nós somos amigos mesmo, vocês colocando essas pegadinhas aí Mas é verdade, quando alguém fala, diga-me com quem é dos e te direitem é A gente já pensa no pior E realmente, amizades podem se influenciar o pior Mas eu acho que tem muito a ver com a nossa capacidade de lidar com o pior das pessoas Porque nós também temos muitas coisas ruins, né? Ninguém é perfeito Eu acho assim, que muito mais do que pensar no pior do outro É pensar como uma coisa que não é tão legal em um e uma coisa que não é tão legal em outro Pode se transformar numa coisa muito boa A gente pode observar o temperamento, a personalidade E como elas se complementando podem gerar coisas boas Eu estou lendo um livro muito legal, que se chama O Dom da Amizade Que vai contar a amizade de Lewis e Tolkien E como eles se conheceram e como foi essa amizade E se você pensa que foi o Marge Hall, o pessoal só escutou sem falar, né? Ah, porque Tolkien era... Foi o que converteu o C.S. Lewis Porque Lewis escreveu Nárnia por causa da influência de Tolkien Não, não é Isso é também, né? Isso aconteceu, é real Mas eles não viviam num mar de rosas da amizade Eles brigavam, eles ficaram muito sem se falar Eles tinham... Ufa! Tinham ideias diferentes das coisas Discutiam sobre isso Se complementavam E aí um foi despertando um lado do outro Que talvez se eles não se conhecessem Nunca iriam descobrir Então... Nem eles e nem a gente, né? Que colhe desses frutos Os frutos dessa amizade Estão até hoje entre nós A gente conhece E de entender também que a amizade tem que ser baseada na verdade Eu não posso passar a mão na cabeça do meu amigo Porque ele tem... Ele não lida com correções A gente... Nós somos instruídos pela palavra de Deus A fazer correções fraternas Então não é também expor a pessoa Taxá-la de ridículo Pra ela se tocar que tá errada Mas é falar mesmo Você tá vendo que isso aqui não é legal? Hum... Você acha mesmo que vale a pena Você trocar isso que você tem que é bom Por outra coisa Que não é tão legal assim? Você acha mesmo que aquela pessoa Que tá te afastando dos teus amigos É a melhor pessoa pra você? A gente tem que fazer isso A gente tem que tomar A... As responsabilidades da amizade Eu tive uma amiga E eu falo tive que ano passado Mas que ela deixou de ser minha amiga Porque eu não concordava com o relacionamento que ela tinha Porque, ao meu ver Isso foi antes da minha... Do meu retorno à igreja Da minha conversão Mas... Mas assim... Ela... Ao meu ver Era um relacionamento abusivo que ela tinha Eu tentei por muitas vezes De forma subjetiva Fazer com que ela entendesse Até que um dia eu disse E foi bem legal Porque ela me falou assim Eu quero que você seja minha madrinha de casamento E eu falei Não, eu não vou ser Porque pra ser padrinho Você tem que concordar Porque tá acontecendo Eu não concordo com essa união E aí ela parou de falar comigo Ela casou com ele Eu não sei como eles estão Mas enfim Eu... Eu tive a coragem de falar o que eu via E não era só eu que via aquilo Inclusive os pais dela viam a mesma coisa Mas eu fui a única que falei E sofri com as consequências Mas... Eu acho assim Eu fiquei muito feliz Que eu recebi uma mensagem Há uns dias Uma pessoa falando assim Angélica, o que você fez comigo? Porque agora eu estou lendo Três livros ao mesmo tempo E antes eu não lia nada O que foi que você fez comigo? E aí o áudio era longo Falando dos livros que eu estava lendo Exposed temos aqui Exposed temos Eu não precisava falar A gente vê por aqui De ver quanto os nossos amigos Podem influenciar Nas nossas escolhas Nos nossos atos E assim como pronto Esse amigo foi o Tadeu Assim como eu o influenciei A ser... Se tornar um leitor Ele também me influencia em muitas coisas Como por exemplo Eu, né? Acho que foi o Gustavo Que falou que não se caracteriza como tímido Mas eu sou tímida Então assim Eu tenho muita dificuldade Em me aproximar das pessoas E conversar com elas E o Tadeu não O Tadeu chega e fala com qualquer pessoa E aí eu fui aprendendo com ele A como lidar com pessoas Que eu não conheço Isso é muito bom Na hora da evangelização Eu não conheço quem eu vou evangelizar Aí às vezes eu até me pego Como que o Tadeu vai lidar Iria lidar com essa situação? Como o Tadeu conversaria com essa pessoa? Porque é meu amigo Que me ajuda A crescer numa área Que eu tenho dificuldade E nisso eu consigo ver Várias amizades que eu tenho Dentro e fora da comunidade Mas que vão me complementando Em coisas boas Eu acho que assim Essa frase A gente pode ser A gente consegue se transformar Ela num Tirar dessa forma taxativa E colocar numa coisa boa Diga-me com quem andas E te direi quem é essa A Angélica Eu conheço Eu sei Que a Angélica gosta de ler O Tadeu gosta também Sabe? Eu já escutei muito Ai, fulano, é tão legal Se é amiga dela Por que você não é legal? Porque eu sou tímida Eu falo com todo mundo Mas Já que a pessoa é tão legal O que que faz ela tão legal? Será que Aí O perigo, né? Não é pra você imitar outra pessoa Mas é Sendo quem você é Crescer naquilo Que aquela pessoa pode te inspirar Eu acho que assim Dentro desse tema Isso é o que eu tenho pra falar Tchau 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 Tchau